Vamos falar agora do fracão que ontem recebeu o Flamengo na arena e mesmo com o apoio da sua torcida não conseguiu passar para a próxima fase da Copa do Brasil, foi eliminado da competição. E o jogo em Gil Rocha? Pois é Osmar, sobrou emoção, sobrou disputa, mas para nós paranaenses faltou o gol do Atlético. O Flamengo venceu por 1x0, o gol de Pedro, aliás não foi um gol, foi um golaço. Realmente um gol muito bonito, cruzamento do Rodinei, a bola estava passando por todo mundo. O Pedro de bicicleta mandou a bola para o fundo da rede do goleiro Bento. O primeiro tempo foi equilibrado, com um pouco mais de chances do Atlético, mas com muito mais posse de bola do Flamengo. O Flamengo realmente ficou muito mais com a bola. O segundo tempo mal tinha começado e as duas equipes criaram uma chance cada uma, mas a do Flamengo foi o gol do Pedro aos 12 minutos. Pouco tempo depois, o Pedro fez uma grande jogada e o Gabigol perdeu um gol que de jeito nenhum se pode perder um artilheiro como ele. Mandou na trave com o gol aberto. A partir daí o Atlético tomou conta do jogo, cresceu, foi para cima, parou algumas finalizações no goleiro Bento, pressionou, mas não conseguiu o resultado. O Flamengo leva para o Rio de Janeiro, leva para casa a vitória e a classificação. De qualquer maneira, a torcida do Atlético fez uma festa muito bonita, viu que o time lutou, não deu. O Flamengo realmente está em recuperação com o Dorival Júnior e está classificado para a semifinal da Copa do Brasil. O Atlético agora pensa no Brasileiro e na Libertadores. Osmar? Valeu, muito obrigado Gil Rocha. Vamos ouvir um trecho da entrevista coletiva do técnico Felipão após a eliminação da competição. Veja aí. Não é um time comum. É um time que tem boa qualidade. A gente, depois que perde, ou antes que perde, vai analisar. Ah, o Flamengo é um time comum? Não é comum. Para vocês pode ser que seja comum. Para nós que analisamos e para que a gente monte uma equipe, a gente monta a equipe pensando em ganhar, mas também em ter uma postura que faça com que o adversário tenha dificuldades para chegar até o nosso gol. Foi isso que fizemos. E eu penso que acredito que a nossa torcida deve estar entendendo que nós estávamos em três competições, classificamos na Libertadores, estamos em quinto, sexto lugar no Campeonato Brasileiro, estamos disputando em igualdade de condições com equipes que já são normalmente superiores a nós, mas que poderá no futuro eles não serem superiores a nós, pelo trabalho que eles estão fazendo, esses atletas, a direção e tudo mais. E o nosso torcedor, pelo visto, tem razoavelmente entendido essa mensagem e tem participado junto conosco, como fez mais uma vez hoje. Lembrando que o fracão volta a campo agora pelo Campeonato Brasileiro, domingo, às 18h, na Arena contra o América Mineiro. A América Mineiro, que joga hoje pela Copa do Brasil, recebe o São Paulo lá em Belo Horizonte.